A gente vai discutir um pouco o papel da filantropia no fortalecimento do nosso sistema universal de saúde. Então, quero fazer as unhas aqui, apresentando a nossa mesa, chamando a Evelyn Santos, que é coordenadora de projetos na UMANI e coordenadora da nossa rede informática de saúde, que vai conduzir os debates aqui. Bem-vindo a Evelyn. Também chamar a Carla Reis, que é chefe do departamento do Complexo Industrial de Serviços de Saúde do BNDES. O BNDES que vem liderando aí uma iniciativa de crowdfunding, netfunding para financiamento da saúde. Chamar também o Daniel Soranz, que é pesquisador da Fiocruz, deputado federal, mas também ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro. Enfim, uma trajetória extraordinária aí na agenda da saúde. Chamar também a Rebeca Freitas, que é diretora de relações funcionais do IEPS, o Instituto de Estudos de Pesquisa e Saúde. Fez um trabalho extraordinário também na agenda mais simples. E chamar a Diana Anunciação Santos, que é socióloga, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e vice-presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, a gente teria a presença da doutora Denise Ornelas, infelizmente infectada com influenza, não pôde comparecer. Mesmo assim, teremos aqui um debate de altíssimo nível. Desejo um ótimo debate para vocês e até a próxima. Boa tarde. É um prazer ver muitos parceiros e também muitos membros da rede temática de saúde aqui hoje. E também muito obrigada aos palestrantes que aceitaram estar aqui nesse congresso. É um objetivo nosso discutir a atuação dessa rede e também da filantropia em saúde pública, porque o SUS é o único sistema de saúde universal que se propôs a atender aí 200 milhões de habitantes. E acho que a gente se restringe muito à visão do SUS na questão dos serviços e prestação desse serviço à população e esquece que SUS é transplante, é declaração de óbito, é declaração de nascido vivo. Sem ele você não compra um medicamento, você não compra um alimento, você não faz uma refeição num restaurante. Então, acho que um pouco entender e ampliar essa visão do investimento social e dos atores envolvidos nesse contexto é uma das nossas missões e temos aqui uma mesa com palestrantes super qualificados que vão se apresentar logo logo. Então, a gente tem uma diversidade de experiências e de falas, que é o que a gente quer explorar aqui, a visão de pesquisa, a visão do advocacy, a visão de gestor, de investidor. É muito interessante ter todos esses participantes falando sobre o mesmo tema com seus diferentes pontos de vista. Então, a gente estruturou o debate de forma que agora cada um possa fazer uma apresentação breve, de uns cinco minutos, falando um pouco sobre si, quem é, o que fez, por que está aqui. E a gente vai adorar ouvir um pouco mais sobre cada um de vocês. Se quiserem ir na ordem, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Carla Reis, eu sou economista de formação. Atualmente, eu chefio o Departamento de Complexo Industrial e de Serviços da Saúde, que é dentro do BNDES. Esse departamento é a unidade do BNDES, que cuide de toda a atuação do BNDES na saúde. E também, mais recentemente, atuamos com o MET Fundings, também com a captação de recursos de investimentos sociais privados, onde a gente tenta alavancar esses recursos com o aporte adicional de recursos do BNDES. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Então, é isso. Eu sou funcionário de carreira do BNDES desde 2006. E, atualmente, já estou há bastante tempo nessa área de saúde. Espero poder contribuir aqui com o debate. Eu sou o Daniel. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sou deputado federal, atualmente. Sou professor pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Eu comecei novinho lá em Manguinhos como médico de família. Fiz meu mestrado, meu doutorado na Fiocruz. Fui secretário de saúde do Rio há 10 anos. E, no momento, sou deputado federal, no meu primeiro mandato, com uma pauta específica na área da saúde. O meu trabalho e toda a minha dedicação é na construção do sistema único de saúde mais forte, no SUS mais justo e integrado. E apresentei um pouquinho, ao longo desses três meses, alguns objetivos do nosso mandato, que é fortalecer o sistema único de saúde do ponto de vista orçamentário, tornar esse sistema de saúde mais eficiente, melhorando as compras públicas e regras de compras que facilitem a vida do gestor e que permitam que as pessoas tenham acesso ao medicamento, a saúde próximos aos seus domicílios. Também trabalho hoje, junto com um projeto que discute na reforma tributária a taxação de alimentos desprocessados, cigarros e bebidas alcoólicas. Isso é um pouquinho para a gente esquentar a nossa discussão e dizer que é incrível esse formato aqui com os dois lados podendo estar junto no mesmo ambiente. Muito obrigado. Olá, meu nome é Rebeca. Bom, boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui em presença. É um prazer estar aqui. É o meu primeiro congresso do GIF, espero o primeiro de muitos. É um prazer estar aqui na presença dos colegas debatadores, desse público qualificado, da Evelyn enquanto mediadora. Hoje eu estou como diretora de Relações Institucionais do IEPS, que é uma organização jovem, que tem aproximadamente 4 anos e meio de existência. O IEPS é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e nós nos dedicamos a uma missão, enfim, com bastante responsabilidade, né? Porque aqui eu aproveito até para saudar a todos que fizeram parte do movimento que fez com que o SUS de fato viesse a existir, né? Que dedicaram parte da sua existência para que hoje a gente pudesse estar aqui para debater o SUS. Então, o IEPS nasce com essa missão de somar forças a movimentos, a organizações que historicamente já lutavam em prol de uma saúde pública melhor, em prol do fortalecimento do SUS. E é uma organização jovem, com uma equipe também muito jovem, que se pretende fazer muitas frentes, atuar em diversas frentes de atuação. Nós temos uma equipe que é muito dedicada à pesquisa e a fazer a tradução também desse conhecimento científico para a gestão pública, aplicar aos problemas públicos, às perguntas dos gestores, dos parlamentares. Então, fazendo um trabalho de incidência política também para trazer esse conteúdo científico de uma forma mais palatável e que, de fato, comunique e saia do que a gente chama de saúde case, né? De um vocabulário que, por muitas vezes, não democratiza esse acesso ao conhecimento. E, então, essas eu acho que são um pouquinho das missões do IEPS. E a gente também faz um trabalho de apoio à gestão estadual, municipal. Agora estamos com potencial também de colaboração com o governo federal. Temos uma parceria bastante frutífera com a Omani, que se dedica a projetos estruturantes do SUS. E eu acho que, por agora, é isso. Prazer estar aqui com vocês. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao GIF pelo convite, para participar desse espaço, na figura do Ricardo Batista. Saudar a mesa também, na figura da Evelyn Santos, que está fazendo aqui a mediação. E saudar a vocês, que estão também aqui presentes nesse momento. Eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, com 41 anos. No momento, eu estou vestindo uma calça e uma blusa preta. Estou com um blazer de linho na cor creme. Tenho os cabelos crespos, com mestrado e doutorado em ciências sociais. Sou professora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. No momento, eu estou integrando e representando a UFRB no Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra do Estado da Bahia. E também faço parte do Comitê de Heteroidentificação de Reserva de Vagas, das chamadas cotas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Também estou na coordenação do GT, que é o Grupo Temático Racismo e Saúde da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E estou na vice-coordenação também da Abrasco. Então, eu estou aqui nesse lugar especificamente para trazer um pouco dessa perspectiva também de como a pesquisa científica, de como as universidades, de como as associações podem contribuir para esse debate, trazendo um pouco do que o GT Racismo e Saúde tem feito nesse processo e de como as universidades também têm atuado nesse processo, pensando o campo da saúde numa perspectiva de fortalecimento do SUS e especificamente também do seu público majoritário, que trata-se da população negra. Então, especificamente falando um pouco sobre a saúde da população negra. Eu acho que para esse momento também é isso. Eu agradeço a participação. Muito obrigada, Elia. Obrigada a todos por essa apresentação. Nós seguimos aqui na programação. O que a gente tem? O Congresso tem quatro eixos principais. E é muito legal a composição dessa mesa, porque agora eu vou fazer uma pergunta e nós vamos ter perspectivas muito diversas sobre o mesmo tema. Então, o que a gente gostaria de entender no primeiro momento é o que cada um de vocês vê como arranjos de financiamento do investimento social privado para o fortalecimento da saúde pública? Então, a sua perspectiva do BNDES. O Daniel pode escolher esse fala, né? Qual chapéu? E assim seguimos. Bom, como é financiamento, acho que talvez seja um tema que eu possa falar um pouquinho mais. O BNDES, como eu mencionei, é um banco nacional do desenvolvimento. A gente tem uma atuação bastante diversa na economia e também na área de saúde com diversas frentes. A gente começou a trabalhar um pouco mais com o investimento social privado. A partir de 2020, com a pandemia, a gente, eu digo, na área de saúde especificamente. Durante a pandemia, ficou muito evidente a necessidade de a gente ter uma atuação emergencial. E o banco construiu, em parceria com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil, a Bionexo, Cital e Finanças do Bem e Ernest Young, construímos o Match Funding Salvando Vidas, que foi uma iniciativa, foi a nossa primeira iniciativa com a captação de recursos e Match Funding para a atuação emergencial, inicialmente para a doação de GPIs, os equipamentos de proteção individual que estavam faltando naquele primeiro momento da pandemia, para a doação para unidades de saúde que atendem o SUS. E depois essa iniciativa se expandiu, a gente atuou não somente com os equipamentos de proteção, mas também com doações de refrigeradores para vacinas, equipamentos médicos, enfim. Foi uma atuação emergencial muito importante, com mais de 1.800 unidades que atendem o SUS, que foram beneficiadas com esses recursos, 140 milhões foram mobilizados nessa ação. E foi muito importante para a gente aprender um pouco sobre a importância do investimento social privado. E com esse aprendizado nós criamos uma nova iniciativa, que é a iniciativa Juntos pela Saúde, que essa tem um objetivo, um viés de trabalhar de forma mais estruturante, não com um viés emergencial, como era o Salvando Vidas, mas com uma estruturação em consonância com as políticas públicas, com os gestores locais do SUS. A gente está nesse momento, a gente fez a seleção dos gestores, estamos em fase de alinhamento de projetos e captação de doadores, com um orçamento previsto de 100 milhões do BNDES, para a captação de mais de 100 milhões. Eu espero que a gente consiga ser bem sucedido também nessa iniciativa e colabore para o fortalecimento do SUS e a mitigação do problema de subfinanciamento com um apoio mais estruturante. Bom, eu na pandemia consegui ter mais clareza dessa capacidade do setor privado em investir no sistema de saúde e fazer muita diferença na organização desse sistema. Porque, antes da pandemia, a gente tinha estratégias que eram fundamentais. Primeiro, a gente precisa sempre ter clareza de que o orçamento público, na maioria das vezes, vai ser um orçamento muito superior ao orçamento privado filantrópico dentro do sistema. Por isso, é muito importante que esse investimento privado filantrópico, tenha um direcionamento em algo que possa potencializar a organização das políticas públicas e que tenha um objetivo de potencializar a melhor utilização também do orçamento público. Esse é um desafio que não é fácil de fazer, mas que é possível. A gente vê isso em várias estratégias no país. Eu queria dar um exemplo do Instituto Siderata, que talvez, na minha visão, seja uma das melhores formas de utilizar esse investimento privado para potencializar a organização do sistema público e melhor direcionamento de recursos públicos. Eu não sei se todos conhecem o Instituto Siderata, mas, se vocês ainda não conhecem, vale muito a pena conhecer. Eles fazem um trabalho incrível com o câncer infantil. Então, sem dúvida nenhuma, é, para mim, um dos melhores exemplos de utilização de orçamento privado para potencializar o orçamento público. Eu acho que a gente pode aprender muito com a educação, os investimentos privados em educação, os apoios às pautas de educação hoje são muito fortes no Brasil. Infelizmente, na área da saúde, do Sermão Único de Saúde, isso é bem mais raro. Então, a gente pode aprender muito com a educação em relação a isso. Sem dúvida nenhuma, a pandemia foi o momento em que a gente viu o quanto é importante a gente ter a iniciativa privada e a gente ter instituições filantrópicas atuando em parceria do Sermão Único de Saúde. Em muitos momentos, a máquina pública ficou completamente imobilizada. Se não fosse o apoio das instituições filantrópicas, do financiamento privado, do financiamento filantrópico, a gente não tinha avançado como a gente avançou. No Rio de Janeiro, a gente tem um hospital, que é o Hospital Ronaldo Gasola, e certamente é o nosso maior exemplo de como o orçamento privado pode potencializar a utilização do nosso orçamento público, tanto nas prefeituras, nos estados e também no Brasil. Eu queria começar a minha fala, inclusive, aproveitando um ponto trazido por você, Daniel, que eu acho que é uma premissa. A resolução dos principais problemas que a gente tem hoje para a saúde perpassam o Estado. Então, qualquer tipo de atuação que a gente venha a pensar, enquanto organizações de sociedade civil, enquanto investimento social privado, tem que passar também por formas de atuar, seja para impulsionar, implementar melhor políticas públicas, seja para fiscalizar, seja para a gente ter uma noção melhor de qual é o caminho da implementação para que a gente possa, de fato, fazer alguma diferença. Vou falar do lugar de IEPS. O que a gente pensa, quando a gente, por exemplo, participa de reuniões de conselhos, de organizações voltadas para financiamento de projetos, é que qualquer tipo de priorização do portfólio de projetos é uma parte de um diagnóstico muito preciso das condições materiais das brasileiras e brasileiras hoje. Então, a gente está falando de um país que, no pós-pandemia, entre 10 brasileiros e brasileiras, 3 estão abaixo da linha de pobreza. E quando a gente fala de um quantitativo de pessoas pretas e pardas, esse número dobra. Então, a gente tem que partir desse diagnóstico das condições materiais, das condições de vida das pessoas, porque falar sobre saúde é falar sobre a vida das pessoas, é falar sobre essas condições materiais que, de fato, informam as condições de saúde e os indicadores de saúde. Então, se há uma piora nas condições de vida, logo há uma piora nos indicadores, logo existe uma necessidade do Estado de implementar políticas, de propor para que se enfrente esse problema posto. Um outro ponto, que acho que é uma premissa importante, é pensar no financiamento para políticas que, de fato, estão em uma agenda pública, que estão conectadas a uma agenda estruturante de governo. Então, vou dar um exemplo concreto. Nos discursos de posse de 12 ministras e ministros, foi citado o combate à fome. O combate à fome é uma agenda estruturante hoje e é uma agenda que perpassa a saúde também. Então, ao pensar em financiamento de projetos, que projetos contribuem, de fato, para o enfrentamento desse problema, que é um dos principais problemas hoje postos na nossa sociedade. Sem comida no prato, não existem condições nenhuma de ir à escola, de ter uma vida digna. Então, acho que esses dois pontos, partidas, condições materiais de vida da população, e se conectar a agendas que são estruturantes e que são prioritárias de governo, acredito que seja um foco relevante para a priorização dos projetos. Diante de tudo que já foi colocado aqui, nesses dois dias já, e agora também pelo que foi posto pelo colega e pelas colegas, eu gostaria de trazer também como contribuição que, para a gente poder falar sobre investimento social privado e saúde, a gente precisa fazer muito aquele movimento do que o Edgar Villanueva colocou em sua palestra na abertura, de descolonizar o nosso pensamento, de descolonizar as nossas ações, de descolonizar o nosso conhecimento, principalmente, porque a gente está falando aqui do fortalecimento da saúde pública, do fortalecimento do sistema único de saúde. E a gente precisa caracterizar quem é o público majoritário de atenção do sistema único de saúde. Trata-se da população negra. A população negra é a população majoritariamente atendida pelo SUS, por conta de diversas condições da sua situação de vulnerabilidade à qual está exposta. Então, nesse processo, a gente precisa compreender que a situação de saúde da população negra, está imersa em uma condição de racismo estrutural que perpassa o racismo institucional, como vai dizer a Jurema Werneck, mas também como vai dizer o Silvio Almeida, mas também do racismo genderizado, ou chamado racismo de gênero, como vai dizer a Grada Quilomba, mas também de um racismo recreativo, como vai dizer o Adilson Moreira, de um racismo ambiental, de um racismo institucional, quer dizer, de um racismo interpessoal, de várias formas de racismo que vão impactando a situação da população negra, que é aquela que, em termos de dados, é que estão ocupando sempre as piores posições. Então, por exemplo, tanto o Ministério da Saúde, quanto a Oxfam, quanto o PNAD, vão falar que, em São Paulo, as pessoas nas áreas mais ricas, aqui em São Paulo, vivem 14 anos a mais que as pessoas nas áreas periféricas. e sabemos quem é que enche as áreas periféricas, quem é que habitam essas regiões. É a população negra. É a população negra, vive em torno de 3 anos a menos, com a média de 73 anos aí, mas vive em torno de 3 anos a menos que a população não negra. É a população negra que experimenta altas taxas de doenças crônicas, como a diabetes mellitus, como a hipertensão arterial, anemia falciforme, em torno de 10% da população, de obesidade, de insegurança alimentar, como foi colocado aqui, de carcinomas, de mama e de ovário, de problemas respiratórios e renais. Mas também são as mulheres negras que vivem a sobremortalidade por causas maternas, tanto na gravidez, no parto, no puerpério, que têm acesso inadequado aos serviços de saúde, seja no atendimento médico, nos medicamentos, nas prescrições, e, inclusive, a taxa de mortalidade por suicídio em jovens negros é de 6 a cada 10 jovens que morrem. Então, a gente está falando de uma população que está desempregada, que está vivenciando insegurança alimentar, que vive nas piores condições, que ocupa as piores vagas de trabalho, tudo isso vai impactar na sua situação de saúde, que vive o racismo cotidiano, que impacta na sua saúde mental, no sofrimento psíquico, que é importante de ser vislumbrado. Então, as agências, pensando aí nas instituições de educação, nas universidades, nos programas de pós-graduação, pensando a própria Brasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o nosso papel, de fato, é a partir das pesquisas, seja elas epidemiológicas ou não, as pesquisas qualitativas também, de trazer e de revelar esses dados. Como vai dizer a Conceição Evaristo, escreveu uma maneira de sangrar. Então, quando a gente faz pesquisa, escreve, publica e traz esses dados, eu, como uma mulher negra, falando isso aqui, não tem como não sangrar. Não tem como não pensar que na pandemia foram nós, população negra, nós, a população negra, que morremos mais na pandemia ou que tivemos pessoas da nossa família que morreram. Se eu perguntar aqui quem se autodeclara branco e quem se autodeclara negro, quem perdeu pessoas na família? Com certeza, a gente vai ter. A gente tem uma minoria de pessoas negras nesse espaço em relação às pessoas não negras, mas a gente vai ter uma maioria de pessoas negras que perderam pessoas de sua família, como eu, que perdi a minha mãe, o meu tio e o meu avô materno. Três pessoas negras para a Covid-19. Então, o nosso papel, de fato, é trazer isso por meio das pesquisas, mas não apenas para ficar nesse lugar da pesquisa científica, do campo acadêmico. É de trazer isso e transmitir isso também para a população de um modo geral. É fazer isso chegar no território também. a partir de pesquisa, a partir de projetos de extensão. Então, eu acho que o investimento social privado pode colaborar nesse processo, nesse sentido de a gente dar visibilidade a esses problemas que afetam a população negra e outros grupos racializados também. Não podemos esquecer dos povos originários e outros povos racializados, mas que necessariamente precisam ser visibilizados para que as políticas públicas possam ser construídas e possam, de fato, existir. Então, eu acho que a Abrasco tem feito isso. Na pandemia, por exemplo, lançou um dossiê Covid-19 e saúde da população negra, que foi, inclusive, financiado com recursos do projeto Ibirapitanga. É uma perspectiva na qual o campo da educação pode colaborar nesse processo. Muito obrigada a todos. Aí, a gente tem uma segunda pergunta que acho que tem um pouco a ver também com essa, e que a gente tem que trabalhar em conjunto, que tem que descolonizar não só o pensamento, como também a ação. Então, sabendo que o lugar onde o SUS se implementa é nos territórios, é nas comunidades, é no dia a dia, nos modos de vida da população, como que vocês acham que a gente consegue enfrentar os desafios e oportunidades de expansão da atenção primária com qualidade, com universalidade, nesse contexto. Então, quais são os atores que precisam ser mobilizados, o que precisa ser atingido? Rebeca, se quiser falar um pouco sobre os números, o que está faltando para a gente conseguir avançar nessa agenda que começa a enfrentar, mesmo que de leve, um pouco dessa desigualdade? Porque a gente tem aí uma grande parte da população desassistida completamente, por exemplo, de atenção primária. Como a Diana falou, a gente já sabe quem paga essa conta depois. Então, acho que um pouco disso. Agora, podem ficar à vontade para se voluntariar e responder. Eu me senti convocada, Evelyn. Vou começar, então. Eu acho que quando a gente está falando de atenção primária, é importante circunscrever que a atenção primária é a porta de entrada do sistema de saúde, são os primeiros cuidados. E, na verdade, a atenção primária, às vezes, é aquele único contato que a população tem com o Estado a partir da atuação dos ACS, no território, enfim. Então, a APS é essa conexão e o que a gente, com a parceria com a UMANI, vem detectando é que é despriorizado tanto em termos orçamentários quanto em uma priorização por parte do governo federal para a expansão. A gente fez um estudo no ano passado em que a gente simulou o quanto seria necessário para universalizar a atenção primária no Brasil, mas também um detalhamento, um diagnóstico de quantos brasileiros e brasileiras estão descobertos hoje e não tem um UBS próximo de casa, não tem uma equipe de saúde da família próxima. E o resultado desse estudo foi que um em três brasileiros e brasileiras não está coberto pela estratégia de saúde da família. Esse número, um entre três, na verdade, significa 72 milhões que estão descobertos e desses, praticamente metade também não são atendidas por planos de saúde. E a gente também faz um trabalho de monitoramento do orçamento da saúde para entender aonde está o gargalo, por que não são construídas na UBS, por exemplo. E a gente encontra um diagnóstico preocupante em relação ao orçamento da saúde hoje. Eu queria, inclusive, sair de uma dicotomia que geralmente é posta, que é, ué, mas o problema do SUS é a falta de financiamento ou o problema do SUS é a falta de gestão, problemas de gestão. Saindo dessa dicotomia, a gente pode, sim, diagnosticar que ambos são parte de um problema estrutural, mas existe, sim, o subfinanciamento crônico do SUS, não dá para negar, os números aumentam sobre isso. E os nossos relatórios sobre monitoramento do orçamento mostram, por exemplo, uma redução muito grande dos investimentos, do dinheiro, do recurso, que é aquele que implica em um aumento de patrimônio para o governo, aquele recurso que poderia ir para uma instalação de uma UBS nova, para ampliação de infraestrutura, para ampliação de capacidade instalada no SUS. Então, só para trazer um dado, na nossa LOA, que é a lei orçamentária do AUD, desse ano, os investimentos são 6 bilhões de um montante total do orçamento de 182 bilhões, ou seja, 3,4 de orçamento. E o resto todo amarrado em custeio. Então, como é que a gente vai pensar em expandir a APS sem olhar, primeiro, para essa questão estrutural orçamentária? O outro ponto que dá para adicionar é como é que a gente vai pensar em investimento na saúde se hoje o orçamento federal está estagnado. A gente trouxe, vai lançar, na verdade, ainda não está publicado, mas a gente tem um estudo que a gente vai lançar esse mês ainda, que analisa uma série histórica dos últimos 10 anos da nossa LOA. Só para traduzir, também sair dessa linguagem muito técnica, é basicamente a lei que reserva gastos, dinheiro para gastos específicos. Então, é a partir dessa análise que a gente consegue entender ter uma bússola no norte da priorização do Estado em relação a políticas específicas. E o que a gente vê, por exemplo, comparando essa série histórica de 2013, que é um cenário em que a população era uma população mais jovem, ainda não tinha, quer dizer, já existia necessidade de incorporação tecnológica, mas hoje mais ainda, tinha taxas menores de doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. E nessa LOA desse ano, na verdade, o crescimento foi de 2,5% em comparação a 2013. Então, uma década depois, o orçamento só cresceu 2,5%, o que implica um problema que é, sim, estrutural e que reforça que é um financiamento crônico que está piorando o longo do tempo e que essa falta de recurso para investimento pode, sim, na verdade, ampliar as desigualdades de apostas em saúde. porque, quando a gente está falando de 72 milímetros brasileiros sem atribuição primária, sem a efetivação desse direito à saúde, o primado da Constituição, aquela frase super simples, mas que é muito complexa, na verdade, em sua essência, de que saúde é um direito de todos, dever do Estado, ele não vai se concretizar, porque se não tem recurso, não tem orçamento, a gente não tem como enfrentar os problemas estruturais. Eu acho que era esse ponto que eu queria adicionar, mas curioso para saber também o que os colegas têm a falar. Bom, eu queria cumprimentar e acho que essa análise é incrível e ela precisa ser feita e ser publicizada mais no dia a dia das pessoas. Eu, primeiro, eu queria fazer só um resgate. Em 2008, a OMS lançou um repórter falando saúde da família, atenção primária, agora mais do que nunca, para a Bricare, no more than ever. E ele mostrava que quanto mais subdesenvolvido aquele país ou quanto piores indicadores de saúde daquele país, mais a curva de gasto público desse país era menor, mas principalmente a distribuição do gasto em saúde era muito maior nos hospitais ou na atenção especializada nos países mais pobres e subdesenvolvidos. Só que isso é um contrassenso, porque se o melhor local para a gente aplicar o pouco recurso que a gente tem é na atenção primária lá que a gente vai ter melhores resultados em termos de ganhos de saúde, em termos de ganhos de indicadores de saúde melhores, lá que a gente vai ter mais possibilidade de... Porque nos países que tem mais serviços financiados essa distribuição do gasto ela é tão pendente para a atenção hospitalar ou para a autocomplexidade. E aí, isso gera uma série de teorias e a Brasco e a gente lá na Fiocruz tem vários artigos de hipóteses sobre isso. Por que que nos países subdesenvolvidos ou sistemas são de mais frágeis a gente tem uma pretensão primária pior? É uma hipótese que no Rio de Janeiro em 2008 a gente tinha 3% de cobertura de saúde da família na cidade. Era a pior cobertura das capitais brasileiras e um dos piores indicadores de saúde do país. E eu assumi a Secretaria de Saúde primeiro como subsecretário e depois como secretário. E quando eu cheguei na secretaria eu vinha da academia vinha da Fiocruz e uma das principais hipóteses era havia uma decisão política para montar um sistema de saúde de economia de mercado diferente do que estava previsto na nossa Constituição. Havia muita função política em colocar a saúde da família em pequenos aglomerados subnormais em muita violência em investir em urgência e emergência e em ações muito complexas que não interessavam aos planos privados e à iniciativa privada. Então uma das hipóteses era havia uma intenção política de montar um modelo de sistema de saúde diferente de um modelo de sociedade onde a gente vai fazer redistribuição de renda e a gente vai cuidar de quem mais precisa. Uma outra hipótese e o FRJ até era mais discutia mais sobre isso eles colocavam que sistemas subdesenvolvidos e países subdesenvolvidos tem mais propensão a terem uma dificuldade maior de se planejarem e quando a gente tem dificuldade maior de se planejar a tendência é que o tratamento público vá para onde tenha mais lobby mais interesse ou direcionado pela mídia. havia crises no hospital Miguel Couto no Souza Guiar no Lourenço Jorge grandes hospitais da cidade e essa crise gerava questionamentos na imprensa que gerava investimentos nesses hospitais que retirava o investimento da atenção primária. E havia uma outra discussão e outra hipótese que é em sistemas muito subfinanciados você só consegue fazer o essencial para manter aquela pessoa viva naquele momento e atender só os casos de urgência. Você não consegue fazer prevenção promoção manter longe de novidade cuidar das pessoas mais próximas cuidar das pessoas mais próximas das casas delas. Então havia uma série de hipóteses que ao meu ver eu nunca consegui isolar nenhuma delas mas que somadas mostram o quanto é difícil a gente avançar em políticas na área da saúde porque elas não são elas não acontecem de maneira espontânea é um mercado muito imperfeito então você precisa ter induções e ter um planejamento que envolva pesquisa científica que envolva análise de dados e informação para poder tomar as decisões mais corretas então hoje no Brasil essa realidade que eu vivia no município do Rio hoje a gente chegou a ter 70% de cobertura de saúde da família no Rio em 2001 em 2016 com uma transição de governo essa cobertura caiu para 3.8 e voltou 70% agora com apoio obviamente com apoio político e mais capacidade de mobilizar recursos públicos sem dúvida isso ajuda mas a gente hoje tem vive no Brasil uma atividade muito expressiva de planejar para onde deve ir o recurso público e para onde deve ir o recurso público que vai fazer mais diferença na vida das pessoas não tem nenhum artigo científico eu estou fechando só tem nenhum artigo que não mostre que sistemas que tenham uma atenção primária organizada estruturada baseada nos atributos da atenção primária da Bárbara Stafford que não tem melhores resultados do que países em que não tem um sistema baseado em uma PS forte então hoje a gente tem uma nova janela de oportunidade um novo governo se formando e a gente espera que esse advocacy também das instituições e de toda a sociedade possam fazer que a gente avance em algo que é tão fundamental para consolidar o SUS no Brasil Obrigada na verdade Daniel eu estava aqui tentando lembrar de conectar o que você estava falando com perguntas que vem na plateia a gente já tem 16 perguntas vindas da plateia e na verdade 10 delas se referem a dois temas que se conectam aos 5,3% que a gente gasta do PIB hoje em saúde privada então hoje o Brasil gasta em torno de 9,2% do seu PIB em saúde porém apenas 3,9% em saúde pública então o gasto público em saúde é muito menor do que o que a gente vê aí na média dos países da OCDE e isso é uma coisa então esse é o ponto de partida e as perguntas da plateia são com relação aos subsídios e renúncias fiscais então relacionado a retorno de PRONAS e PRONOM e também com relação ao papel do PROAD se ele tem benefício se ele não tem como a seleção e aí eu convidaria se alguém quiser comentar tiver opinião sobre o tema a comentar se não faço um breve comentário e a gente retorna para as próximas perguntas Na verdade Evelyn eu queria ainda retomar um pouco esse ponto o primeiro ponto que foi colocado que já foi discutido pelo Daniel e pela Rebeca dizendo que assim a gente nessa perspectiva não é eu acho mas de tudo que a gente tem visto a partir das pesquisas que os estudos têm demonstrado e os próprios dados dos sistemas de informação também têm mostrado o fortalecimento da atenção primária ele passa pela perspectiva de desconstruir as esculturas de desigualdades que é o grande tema desse evento é preciso pensar nos processos de determinação social que impactam a situação de saúde da população e da população de modo geral mas principalmente pensando aí dos povos originários dos quilombolas da população negra por quê? porque a atenção primária embora ela tenha uma característica universal equânime pelo menos na perspectiva política seria isso na prática muitas vezes a gente não vê a gente tem embora também já se tenha avançado muito a partir da perspectiva da OMS as universidades também debatam bastante sobre o conceito de saúde não apenas como ausência de doença mas como um bem-estar psíquico biopsicossocial a gente ainda tem um simbolismo em torno da saúde como ausência de doença então numa perspectiva tanto dos profissionais de saúde também quanto da população nós temos por exemplo a política nacional de saúde integral da população negra que boa parte dos profissionais de saúde nunca ouviram falar tem uma pesquisa da professora Edna Maria da Universidade Estadual de Feira de Santana também grande pesquisadora da Abrasco do GT Racismo e Saúde que ela vai trazer especificamente uma análise sobre a política nacional de saúde integral da população negra e a percepção dos profissionais de saúde sobre e os profissionais de saúde quase 80% nunca nem ouviram falar da política aí quando você vai para os 80% os 20% que ouviram falar na política você tem um quantitativo enorme de profissionais que ouviram falar da política sabe da existência dela mas que nunca leram a política então portanto não sabem de fato o que está propondo a política quais são os caminhos para se efetivar uma saúde de qualidade com atenção e que seja equânime para a população negra e por que que se faz também uma política específica para a saúde da população negra para a população indígena para os povos dos campos das florestas e das águas e a outra porcentagem que leu e que tem acesso e que tem conhecimento acha que não há necessidade porque a própria política está promovendo a desigualdade a exclusão e o racismo porque não consegue compreender de fato o que é o racismo estrutural o que é o racismo efetivamente qual o impacto do racismo na vida dessas populações que afetam o seu acesso e o que a gente muitas vezes tem também que algumas pesquisas indicam são profissionais de saúde que muitas vezes estão reproduzindo práticas racistas misóginas lgbtqifóbicas inclusive contra as pessoas também com deficiência na sua própria prática dentro da atenção primária o que faz também com que a população não chegue a esse espaço apesar de todas as dificuldades além de todas as dificuldades que a população já tem para acessar os serviços de saúde então acho que as universidades elas têm um papel nesse sentido também da formação continuada da formação permanente qualificada dos profissionais de saúde que já estão em atuação mas também da formação dos novos profissionais de saúde eu estou na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que é conhecida no Brasil como a universidade mais negra do país que foi construída e efetivada a partir do governo Lula pelo Reuni é uma universidade que tem um grande quantitativo de pessoas negras tanto discentes também na docência nesse espaço que tem o primeiro mestrado profissional em saúde da população negra indígena o primeiro e único mestrado no Brasil de saúde da população negra indígena e que traz uma outra perspectiva de formação dos profissionais de saúde as pessoas que fazem a formação em saúde no centro de ciências da saúde na UFRB elas passam pelo bacharelado interdisciplinar em saúde que tem uma perspectiva de uma formação mais humanizada focando nas ciências sociais e humanas trazendo outros conteúdos sobre a determinação social sobre a perspectiva da matriz de opressão na qual nós vivemos em nosso país do modelo de identificação estruturante baseado nessa matriz de opressão para que essas pessoas elas tenham um diferencial no reconhecimento do conhecimento de um saber tradicional das populações tradicionais mas também de outros saberes religiosos de outras práticas de cuidado de alta atenção e de intermedicalidade nesse processo então tudo isso eu acho que faz parte de se pensar também o fortalecimento da atenção primária e nessa perspectiva também eu acho que o investimento social privado pode contribuir no processo de formação desses profissionais e de conhecimento sobre as necessidades reais dessas populações e desses territórios eu acho que o filme que foi transmitido ontem aqui o documentário território ele traz isso é uma forma de você exemplificar a vivência cotidiana e as dificuldades e as vulnerabilidades vivenciadas pelas populações em situação de vulnerabilidade imageticamente de uma outra forma eu acho que nesse contexto era isso que eu queria trazer também quanto uma contribuição aqui obrigada obrigada acho que a gente se quiser então comentar a questão dessa pergunta da plateia renúncias fiscais e proade e prononas a plateia está muito curiosa saber a opinião de vocês sobre a gente também está curioso para entender eu acho sempre muito arriscado quando a gente coloca tudo num bloco só eu acho que o proade faz coisas incríveis eu não sei se vocês conhecem esse programa com os principais hospitais daqui de São Paulo e são grandes referências para o Brasil mas sem dúvida nenhuma é um modelo que precisa ser discutido e precisa ser olhado de maneira um pouco diferente porque são situações excepcionais que foram criadas a partir de um marco legal específico então eu acho que vale a gente olhar com mais detalhes para essa avaliação porque tiveram tivemos muitos ganhos no Brasil com o bloco proade mas de fato é um modelo de utilização de renúncia fiscal que pode não ser o modelo mais eficiente da aplicação desses recursos públicos quando a gente fala de outros tipos de renúncia fiscal que a gente faz dentro do nosso sistema tributário brasileiro e aí obviamente quando a gente fala do abatimento do imposto de renda de gastos em saúde que hoje envolve gastos em saúde de tudo quanto é tipo inclusive gastos em saúde estéticos e para outros fins a gente precisa olhar isso com muito mais cautela ainda porque isso na verdade é recurso público isso na verdade é dinheiro público sendo utilizado para financiar situações que não são de interesse público se fossem e muitas vezes elas ainda aumentam as desigualdades dentro do sistema não é Diana isso é muito evidente quando você olha essa isenção do imposto de renda por classe social então a gente precisa rediscutir esse modelo eu acho que é uma discussão que já é uma discussão que aparece na pauta de todos todos os novos governos a gente tem esperança de que esse novo governo de fato vai olhar para essa questão com muito mais atenção e que vai olhar com essa questão de uma maneira diferente do que foi visto até agora apesar de ser um governo que já teve apesar do presidente já ter tido outros dois mandatos eu acho que tem a oportunidade também de se rever coisas que possam fazer muita diferença para o sistema único de saúde e para o sistema tributário brasileiro a gente tem uma reforma tributária batendo a porta a gente tem um novo marco fiscal que ainda vai ser enviado para o congresso com mais detalhes já com franca discussão então eu acho que a gente olhar com profundidade para essa isenção é muito importante acho que certamente a Rebeca vai ter muito aí para contribuir nesse tema Diana também se quiser se quiser puxar bom aproveitando que esse assunto surgiu e que Daniel colocou um pouco o dedo na ferida em relação a esses gastos destinados a despesas médicas privadas eu retomo aquela fala inicial de de a gente fazer um trabalho no IEPS de monitoramento do orçamento e ter feito essa nota que analisa o histórico os últimos 10 anos retomando o raciocínio eu falei que de 2013 para 2023 o bolo do orçamento federal para a saúde cresceu 2,5% mas quando a gente olha a análise da LOA desse ano da lei orçamentária anual olhando para essa série histórica de 2013 a 2023 a renúncia fiscal o bolo total da renúncia fiscal dobrou então hoje representa 70,7 bilhões a gente faz uma proporção do que isso significa dentro do total do orçamento público federal da saúde que é 182 bilhões a gente já tira algumas conclusões desses 70,7 bilhões um terço vão para despesas médicas privadas estou falando desse ano e são aquelas despesas que são deduzidas no imposto de renda então aproveitando que esse assunto surgiu à tona eu acredito que a gente tenha um momento político oportuno para repensar algumas dessas regras e repensar o orçamento público considerando as necessidades da maioria da população e eu queria trazer mais um desculpa gente eu estou uma metralhadora de dados desculpa mas é porque eu estou realmente muito afetada por essas descobertas desse novo estudo que vai sair que faz essa série histórica e a gente também fez uma análise por exemplo da saúde indígena a gente vem se dedicando a estudar o orçamento destinado para populações específicas e o que a gente achou foi aterrorizante também porque a gente viu uma queda de 13% do orçamento de 2013 a 2023 então não é à toa que a gente tem emergências sanitárias não é à toa que a gente teve um abandono dos povos indígenas e que a gente está vendo o horror instalado que a gente não pode naturalizar de jeito nenhum então eu acho que o ponto do orçamento aqui de falar de renúncia fiscal de falar como a gente distribui as riquezas do nosso país na verdade é algo muito profundo na verdade determina quem tem o direito a viver que tem o direito a morrer porque se você não tem recurso para dar assistência para quem precisa para quem está morrendo o resultado a gente já sabe qual é e que eu realmente espero que a gente não venha repetir e que agora a gente ultrapassou uma fase em que o SUS perdeu o seu papel coordenador e que a gente tinha um dirigente que falou abertamente na arena pública que nem sabia o que era o SUS e está saindo desse ponto da história e continua para o governo que agora consegue olhar das questões para a população para a população que mais precisa então acho que esse ponto da renúncia fiscal lhe dá um caldo de discussão mas a mensagem que eu queria deixar é que é extremamente importante a gente olhar para o orçamento público olhar para o financiamento do SUS com esse olhar de é o Estado que determina quem tem direito a viver e morrer e esses números eles falam por si só eu vou fazer uma pergunta para você aí você faz e responde as duas eu queria que você comentasse um pouco disso Diana o que você acha desse contexto e também do que a gente vê até na saúde materna infantil você vê que quando você recorta por gênero as crianças com obesidade é uma desproporcionalidade das crianças negras com obesidade o consumo quando a gente olha a SISVAN o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional que também reflete muito os beneficiários do Bolsa Família você vê também a vulnerabilidade que muitas vezes preenche um questionário mas você não sabe se teve ação para endereçar aquela desigualdade e o consumo dos alimentos que fazem mal à saúde tanto na questão do acesso aos saudáveis quanto da dificuldade do acesso aos saudáveis quanto a facilidade do acesso aos não saudáveis Eu acho que o Daniel e a Rebeca também trouxeram uma perspectiva muito importante sobre essa discussão mas quando a gente está aqui dizendo que a população negra é aquela que majoritariamente utiliza o Sistema Único de Saúde e Rebeca fala assim se a gente não tem recurso financeiro para potencializar o sistema de saúde e a gente sabe que a população negra que acessa majoritariamente esse serviço o Estado atuando aí com o que o Atilio Mbembe vai chamar de necropolítica vai decidindo quem pode viver e quem pode morrer e a gente vai decidindo quem pode viver e quem pode morrer nas ruas quando os agentes de segurança pública se deparam com os jovens negros quando as balas achadas acham as pessoas corretas porque elas não são perdidas elas não acham qualquer pessoa elas têm endereço certo elas têm pessoas certas elas sabem aonde encontrar as pessoas certas e nos lugares certos das mulheres negras que mais morrem vítimas de violência doméstica e de feminicídio então assim o que a gente percebe é que essa desigualdade financeira ela promove uma desigualdade em saúde e iniquidades em saúde no acesso dessa população a esses serviços prioritários principalmente da atenção básica porque é uma população que só tem acesso inclusive ao sistema terciário que é da alta complexidade que é quando a doença a patologia ela já está instalada em agravo e muitas vezes em condição de morte então o que a gente percebe é que o SUS ele passa a ser negligenciado simplesmente porque ele é caracterizado como o lugar do pobre mas principalmente como o lugar do negro e eu queria trazer aqui a perspectiva do lugar do negro muito no que vai ser dito pelo Carlos Hausenberg mas também pelo que vai ser dito pela Lélia Gonzalez essa perspectiva do lugar do negro visto como lugar do pobre está numa discussão que a gente vai ver em que a gente vai minimizando esse problema com base no discurso da desigualdade social a gente sabe que existe uma desigualdade social mas é uma desigualdade social que vem sendo discutida numa análise mais marxista de classe que não dá conta da desigualdade racial em nosso país e a gente precisa trazer eu acho que a palestra feita pelo Edgar ela pontuou muito sobre isso embora ele estivesse trazendo aqui a análise e o modelo norte-americano quando ele estava falando eu sou indígena a gente precisa descolonizar e ele estava trazendo a perspectiva americana mas é isso que a gente vivencia aqui então assim o dinheiro não chega simplesmente porque também a gente tem uma noção que é difundida nas mídias nas redes sociais nos espaços de comunicação de que o SUS não presta e a gente vai difundindo isso o SUS não presta não presta o serviço tem fila não adianta para nada mas por quê? porque é discricionário quem é que está lá de fato na ponta buscando esse atendimento esse serviço as pessoas também não sabem que o SUS é tudo isso que você falou no início que o serviço de atendimento móvel SAMU que a vigilância sanitária que quando a gente entra num restaurante que ele é inspecionado pelo SUS que a vacina que serviços que não são cobertos pelos planos de saúde como transplante e medicações de alta complexidade também que são disponibilizadas pelo SUS e a gente vai negligenciando tudo isso e a gente acha que está salvo pelo plano de saúde quem tem o plano de saúde é quem tem recurso para pagar o serviço de saúde mas a gente vai difundindo uma ideia que é muito simbólica porque esse é o lugar do pobre mas não é só o pobre qualquer pobre porque ainda que seja pobre tem uma discricionalidade entre o pobre branco e o pobre negro e a gente ainda falava isso hoje no almoço de uma moça que comentava com a gente que não foi Rebeca que ela fez todo o período dela do parto ela fez todo o pré-natal no SUS e que ela foi muito bem atendida e a gente colocou isso em pauta e ela é uma mulher branca e foi atendida numa unidade de saúde aqui próxima e eu falei veja até a questão da territorialidade ela vai impactar nesse processo do atendimento e da atenção então quando você coloca das crianças que não tem acesso a uma alimentação de qualidade nessa perspectiva é o primeiro ponto da gente pensar qual é a qualidade da alimentação que a gente está pensando porque muitas vezes a gente está pensando a qualidade da alimentação a partir do que hoje se convencionou dizer que é alimentação saudável vamos comer uma chia vamos comer uma quinoa que as pessoas não sabem nem o que é isso que é tipo aquela música caviar eu nunca ouvi falar você já viu eu nunca ouvi falar então as pessoas não sabem o que é isso mas a gente está nessa perspectiva você tem que fazer uma atividade física uma academia um pilates mas como a gente diz isso para uma criança que mora em um cômodo na favela que não tem nem como sair porque muitas vezes está tendo tiroteio ou porque tem que pular corpos que estão no chão para chegar em determinados lugares que não tem o que comer ou em comunidades rurais que tem uma outra perspectiva de alimentação que cultivam o milho e o que o milho é o principal produto e nutricionalmente a gente fala não, mas você está com um tipo de patologia agora que você não pode comer o milho e o milho é produto sagrado para aquela comunidade e a gente está dizendo que ele não pode comer o milho então a gente precisa pensar que há várias noções sobre saúde sobre doença sobre alimentação e essas noções elas precisam ser consideradas nesse processo elas precisam ser colocadas a partir da voz desses sujeitos o tal chamado lugar de fala que muitas vezes é visto inclusive de maneira tem sido visto de maneira equivocada mas que é isso esses sujeitos eles precisam falar quem são eles de onde eles estão vindo o que faz sentido quais são as representações sociais qual é o seu discurso qual é a experiência do processo de adoecimento ou do processo de saúde conforme o seu grupo social identifica o que é saúde então eu acho que se a gente muda simbolicamente essa visão do que é o SUS e se a gente consegue também mudar essa visão a partir de uma descolonização do nosso pensamento a gente vai entender o SUS como lugar de cidadão e cidadã brasileira porque a população negra ainda que por exemplo hoje a gente veja muito aqui inclusive eu estando aqui nesse espaço nesse lugar a gente sabe que nós não somos vistos como cidadãos ainda somos objetificados e como objeto a gente não precisa ter o melhor atendimento a gente não precisa ter a melhor atenção dar qualquer coisa para eles se somos a maioria no sistema único de saúde então dar qualquer coisa para eles a gente não precisa necessariamente de um recurso que potencialize e que fortaleça o sistema único de saúde então a gente precisa mudar essa concepção de Brasil muito obrigada agora eu vou trazer uma pergunta da plateia direcionada a Carla que é como foi elaborado o Juntos pela Saúde para o pessoal está querendo saber dos bastidores e por que o BNDES escolheu os critérios do programa bom obrigada pela pergunta eu estou aqui mais quietinha porque tanta gente boa falando queria agradecer pelas aulas acho que são muitas perspectivas e interessantes por serem diferentes por serem tão diversas bom a gente tenta trabalhar sempre baseado em diagnósticos nossa equipe fez um trabalho de tentar visualizar os vazios assistenciais porque a gente entendia que a gente teria que dar algum tipo de critério de priorização para aplicação dos recursos dessa iniciativa então a saúde ela é multifatorial a gente sabe que não é só um indicador que vai dizer onde que tem onde estão os vazios então você tem indicadores de expectativa de vida de mortalidade infantil de desigualdade no acesso a serviços número de médicos por mil habitantes a gente fez um levantamento a partir de alguns indicadores e escolhemos por um critério de simplificação porque a gente precisava ter uma coisa mais objetiva então utilizamos esse critério de regiões de saúde com menos de um médico por mil habitantes não que isso seja em si a questão única mas como algo que de alguma forma representa uma fragilidade da região então a gente a nossa atuação ela está priorizando investimentos que sejam realizados nessas regiões a gente também como já foi muito colocado aqui também a atenção primária ela é uma das poucas unanimidades eu acho que a gente tem na saúde pela sua capacidade de resolver os problemas resolver melhor os problemas evitando que as situações crônicas se tornem agudas e que gerem um custo ainda maior para o sistema depois na atenção especializada então a gente tentou trazer também o foco para projetos que sejam estruturantes na atenção primária reconhecendo essa questão também da importância da territorialidade no SUS uma exigência é que os projetos que a gente está apoiando eles tenham esse aval essa pactuação com o gestor local da região onde se pretende atuar de modo que e também com a política nacional de saúde considerando que o SUS tem toda essa construção de tripartite pactuada onde você tem os comitês intergestores tem toda essa governança e a ideia é que a gente também possa de alguma forma ajudar a fortalecer essa governança por meio desse direcionamento a projetos que estejam já que tenham esse reforço de pactuação a gente tem então assim vazios assistenciais regiões de vazios assistenciais e aí isso acabou voltando o nosso desenho para regiões norte e nordeste foi um recorte que a gente decidiu atuar a gente sabe que tem outras regiões com vazios assistenciais também nas demais regiões mas adotamos esse recorte e acho que é isso acho que foi assim a gente enfim fizemos esse diagnóstico e a partir daí fomos buscar fizemos um processo de seleção para poder selecionar um gestor já que a gente tem uma limitação muito grande de braço nós somos a instituição BNDES ele atua no Brasil todo mas é uma atuação que a gente tem uma equipe pequena centralizada ali no Rio de Janeiro a gente não teria como fazer essa implementação de forma direta então a gente contratou um gestor esse gestor tem como principais atribuições tanto a captação de recursos de doadores privados para onde para cada um real captado o BNDES vai aportar um real adicional de doações e também o gestor ele tem a outra função de fazer a prospecção a seleção de projetos e trazer para que a gente possa validar dentro dos comitês específicos da iniciativa não sei se eu respondi tudo respondeu mas o pessoal está muito curioso eu vou só complementar com duas perguntas o objetivo esse pessoal está muito curioso mesmo eles perguntaram se o sul sudeste centro-oeste sabendo que tem alguns vazios sanitários se eles têm alguma chance e quando que deve sair alguma chamada pública bom nesse momento essa primeira iniciativa quer dizer primeira não essa iniciativa agora atual ela está focada nas regiões norte e nordeste então não tem previsão de nenhum projeto nesse momento nas regiões sul, sudeste centro-oeste a gente tem até uma possibilidade de uma nova tranche um novo projeto juntos pela saúde 2 eventualmente no futuro se a gente conseguir ser bem sucedido nesse mas foi sobre sul, sudeste ah sim a gente está com já está nas nossas mãos a primeira minuta de chamada pública para discussão então a gente já está aqui amanhã inclusive estamos com reunião já andada para discutir essa minuta a ideia é que a gente deve demorar um pouquinho assim acredito que menos de um mês algo em torno de 15 dias acredito eu para fechar esse desenho tem uma formalização a ser feita e acho que em breve a gente já vai ter aí uma chamada e espero que tenhamos muitos candidatos e de projetos de boa qualidade para que a gente possa a gente possa conseguir financiar ações realmente estruturantes e que possam deixar um legado de redução de desigualdades e ampliação do acesso da população à saúde de qualidade obrigada às vezes Daniel não quero comentar cara primeiro vocês são incríveis e o projeto é incrível mas eu queria só colocar uma problematização sutil nesse formato de seleção na saúde a gente tem uma coisa que ela é muito muito presente no dia a dia das pessoas do uso das instituições lá quando se começou a montar o sistema inglês de saúde lá o NHS na década de 70 teve um primeiro-ministro a Inglaterra já voava já tinha um sistema super organizado mas ele tinha um primeiro-ministro que se chamava tudo ao rádio e ele falava de uma coisa que chama lei dos cuidados inversos o que ele falava que muitas vezes o sistema de saúde os nossos sistemas se organizam para quem tem mais possibilidade de ter acesso de cultura e isso aplica muito aos nossos sistemas eu lembro eu era meio de família de manguinhos e comecei a cronometrar o tempo que eu ficava com as pessoas que tinham mais condição socioeconômica e menos que tinham condição socioeconômica ficava mais tempo na consulta do que menos precisava então é claro aquela pessoa perguntava mais tirava dúvida tinha menos timidez tinha mais tinha uma condição de saúde melhor quando a gente abre um processo de seleção e eu queria muito que vocês cuidassem disso e pensassem nisso às vezes as pessoas que mais precisam elas nunca vão conseguir fazer uma candidatura ou uma inscrição ou um projeto então talvez seja uma coisa para se problematizar ou se pensar de em alguns momentos a gente tem que fazer o projeto para eles ou estar junto ou pegar na mão ou estar próximo porque às vezes a condição não sei se como ela e isso acontece com o Bolsa Família acontece para tudo então só para a gente sempre deixar essa se eu sei resolver a questão eu não sei só quero problematizar para que a gente pense nisso na hora da gente definir os applications ou as inscrições eu vou ter que responder eu acho que você tem toda a razão Daniel na verdade assim de fato quem mais precisa vai ter mais dificuldade de acessar o que a gente a gente também o BNDES ele tem um papel assim um pouco ele está ali um complemento a gente não está dentro do sistema de saúde a gente atua de uma forma muito complementar e estamos aprendendo também nessa principalmente assim nesse campo aqui da mobilização dos recursos privados o que a gente apostou aqui que o gestor um gestor teria mais mobilidade mais possibilidade de contratar alguém e de eventualmente ter um estudo ter alguma teria mais flexibilidade para buscar na ponta projetos que possam estar por aí porque a gente sabe que existem N instituições e projetos interessantes que estão por aí e a gente não consegue visualizar então a ideia do gestor é nos ajudar também nessa a enxergar toda essa essa gama de iniciativas interessantes que podem estar por aí a gente tem um desafio que não é trivial que é compor também com os objetivos enfim as diretrizes dos doadores então nós temos as nossas diretrizes que são as vezes a gente tem lá a gente quer fazer coisas estruturantes que deixem um legado que atendam a populações em regiões com maior vulnerabilidade preferencialmente na atenção primária mas a gente também tem ali a questão dos interesses dos doadores que não é algo trivial então assim de fato realmente é um grande desafio a gente está apenas começando eu espero que a gente consiga aprender bastante com essa iniciativa e que ela seja bem sucedida para que a gente possa futuramente fazer outras e aprimorando e ampliando essa atuação junto com o setor privado e que a gente consiga gerar algo transformador Obrigada a gente vê que apesar de no primeiro momento não parecer todas as falas elas estão conectadas no sentido da prática e depois o que a gente pode potencializar e trabalhar junto a gente tem que daqui a dois minutinhos chamar a nossa outra coordenadora da rede temática de saúde a gente vai refletir um pouco sobre esses temas vendo um trailer mas eu queria fazer a última pergunta da plateia que está aqui e é um tema que a gente não abordou então eu queria talvez até direcionar para o Daniel porque eu sei que ele gosta bastante desse tema a gente tem uns cinco minutos todo mundo para falar sobre isso que é sobre o sistema único de saúde como um potencial direcionador de saúde digital a gente tem um país com uma grande gama de habitantes um dos maiores sistemas de plantar eletrônico com potencial de se atuar dentro do SUS então algumas perspectivas de inovação e de como o Brasil pode se recuperar não tem mais como sair na frente mas o que a gente pode fazer para melhorar a nossa posição nesse contexto e aí acho que todo mundo também vai ter para contribuir mas aí tem que ser bem rapidinho vou ser bem rápido na saúde digital a gente tem o mesmo problema da lei de cuidados inversos de todo o restante do sistema e ela pode ficar ainda mais grave porque às vezes as pessoas que mais precisam só vão ter mais dificuldade de acessar digitalmente esse sistema agora é inegável que o sistema de saúde do mundo está mudando muito rápido e que muitas coisas que a gente fazia no papel fazia de maneira analógica agora podem ser feitas digital e gerar muita saúde então não tem dúvida nenhuma que você ter acesso a especialistas ou a médicos enfermeiros profissionais de saúde à distância é um ganho de valor claro que a gente nunca pode esquecer que as relações são muito importantes da próxima muito importante mas é um ganho de valor a maioria do sistema de saúde do mundo já tem mais de 10% das suas consultas e seus contatos com o sistema sendo feitos remotamente ou por telefone ou digitalmente aqui no Brasil no privado isso já é bem já é bem uma realidade mas saúde digital não é só a telemedicina a teleconsulta e essa que gera um ganho de eficiência gera valor de saúde mas também pode influenciar nos nossos tomados de decisão então tem um bom produtório eletrônico tem um bom sistema de informação facilita muito na hora da gente identificar quem mais tem problema se a gente souber qual paciente que deixou de ir buscar o comprimido para tuberculose na farmácia a gente tem muito mais chance de evitar esse abandono então sem dúvida nenhuma essa estruturação digital do nosso sistema ela é muito importante a gente eu tive a oportunidade de fazer isso no Rio mas a gente fez avançar isso no Brasil como um todo e hoje é um desafio muito grande do nosso sistema na pandemia foi crucial saber os dados ter informação eu lembro quando a gente montou o vacina paquetá e falou olha a gente precisa vacinar com a dose de reforço o ministério da saúde gritou falou não vocês são malucos a prefeitura do Rio o ministro me criticou pessoalmente mas eu tinha dado eu tinha informação eu tinha um banco de dados que mostrava que as pessoas que se vacinaram na data tal e depois fizeram a sorologia mostrava a queda na proteção e a queda da quantidade de anticorpos circulantes então quando você tem informação fica tudo mais fácil para você tomar decisão dá muito mais segurança gera economia e gera muito valor de saúde eu acho que o SUS e o privado também porque a maioria dos hospitais privados não tem portório eletrônico precisam avançar nessa situação que gera economia sem dúvida e valorização tentei ser rápido e curto porque é um tema bem complexo alguém quer dar uma pincelada também? eu sei que o Yed vai ter eu quero dizer que eu acho que tudo é sempre muito bem-vindo acho que o sistema digital ele é bem-vindo mas mais uma vez eu vejo os 25 perdendo como perdemos na pandemia assim eu acho que as crianças as crianças negras as crianças pobres as crianças do meio rural as crianças indígenas as crianças quilombolas não conseguiram estudar porque não tinha um computador porque não tinha um telefone porque não tinha um tablet porque não tinha internet porque não tinham dados móveis porque não tinha acesso e mais uma vez a gente percebe isso então assim eu acho que o Brasil ele precisa obviamente fazer esse movimento é inegável a gente não tem mais como voltar atrás mas a gente precisa centrar em esforços nesse momento da inclusão da universalização do acesso de pessoas que nunca tiveram acesso nós não estamos falando de pessoas que estão sendo excluídas nós estamos falando de pessoas que nunca foram incluídas porque para você ser excluído você precisou em algum momento ter sido incluído nós nunca fomos incluídos na agenda do Brasil a não ser como objeto como mão de obra como escravo então eu vejo a gente perder nesse processo mais uma vez a população negra a população indígena a população quilombola vai ter dificuldades de acessar esse serviço de modo digital mas a gente também tem ganhos com esse processo porque a gente vai vendo que a inovação também vai trazendo outras formas de vislumbrar perspectiva de saúde de atenção aos processos de adoecimento mas a gente não pode perder de vista que a gente tem uma população brasileira que a maioria da população brasileira que não terá acesso a esse sistema porque vivencia situação de vulnerabilidade então a gente precisa estar atento a isso para de modo geral a gente não fazer um movimento que mais uma vez deixe as pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade em uma situação ainda maior de vulnerabilidade e deixe essas pessoas para trás como a gente sempre tem visto a gente está sempre ficando para trás a gente nunca conseguiu ir para frente ou minimamente estar ao lado a gente está sempre para trás então acho que a gente precisa ter cautela nesses movimentos mas ao mesmo tempo a atenção para que o movimento ele de alguma forma ele seja inclusivo nessa perspectiva eu acho que era isso que eu queria colocar eu queria comentar eu queria comentar que como foi dito a digitalização ela é muito ampla a gente pode estar pensando tanto na questão da digitalização das informações que é fundamental para a gestão e planejamento do sistema como na questão da telesaúde que pode ser uma forma de dar maior acesso a talvez a especialidades em áreas onde você não tem às vezes você tem um agente de saúde ou um médico generalista você viabilizando a telesaúde você pode conseguir dar maior acesso para essas pessoas isso é uma coisa que a gente também está trabalhando na iniciativa dos juntos pela saúde mas é como foi colocado que pela Diana a gente tem dentro do nosso território muitas regiões muitas localidades onde você não tem o acesso à internet que seria o básico para você poder fazer a transmissão de dados enfim às vezes nem energia elétrica de forma adequada e nesse sentido acho que a gente só para comentar também que a gente está acompanhando uma discussão que está sendo tocada entre o BNDES junto com o Ministério da Saúde e outros ministérios no sentido da utilização do fundo de universalização dos serviços de telecomunicação o FUST para poder tentar levar internet enfim levar telecomunicações para unidades básicas de saúde e também tem toda uma iniciativa na parte de educação em regiões onde a gente não tem essa disponibilidade porque você não consegue fazer uma coisa sem a outra não tem como você avançar na informatização na oferecer telesaúde se você não tiver a infraestrutura básica ótimo muito obrigada acho que esse painel é incrível ficaria mais 10 horas aqui acho que vocês ficariam assistindo também mas agora eu vou convidar a Bel Toro para vir aqui com a gente nossa maravilhosa coordenadora também para apresentar um pouco do trailer que ela vai contar mais obrigada obrigada boa tarde pessoal eu sou Marisa Abel Toro sou gerente de investimento social na Raiadro Brasil e vim mostrar um trailer aqui para vocês mas antes eu queria fazer três perguntas vocês não precisam responder em voz alta mas eu queria que vocês pensassem com quantos anos você acha que você vai morrer onde você acha que você vai estar quando você morrer e do que você acha que você vai morrer eu arriscaria dizer aqui que muitos acharam que vão morrer velhos tipo 80 90 anos muitos também devem ter pensado que vão morrer em casa eu arriscaria dizer que também muitos pensaram que vão morrer de alguma coisa rápida tipo um ataque cardíaco provavelmente eu sinto informar que somente essas mortes assim com muita idade em casa rápida correspondem somente a 10% das mortes a gente nunca pensa que a gente pode morrer jovem que a gente pode morrer em uma UTI gelada sozinhos em uma casa de longa permanência ou com uma morte mais longa e dolorosa essa fala não é minha é do doutor Alexandre Kalachi que é um dos muitos entrevistados nesse filme que eu vou apresentar o trailer para vocês que se chama Quantos Dias e Quantas Noites que é um filme da Maria Farinha Filmes com a direção do Cacau Rodem nós da Raio Drogazil patrocinamos esse filme porque a gente acredita muito na importância da gente se preparar para a longevidade e assim a receita da longevidade eu acho que todo mundo sabe alimentação saudável prática de atividade física dormir bem menos estresse e com o avanço da medicina a gente consegue realmente prolongar os nossos dias mas estando aqui nesse palco depois dessa mesa falando sobre desigualdades sociais a pergunta que fica é longevidade para quem? para mim? para as pessoas negras? para as pessoas que estão em situação de rua? para as pessoas trans? envelhecer não é uma experiência igual para todo mundo será que a gente está preparado para essa inversão da pirâmide demográfica e todas as desigualdades que estão por trás disso? eu não vou falar muito mais eu queria apresentar para vocês hoje o que não é um trailer oficial não é um teaser é um recorte que tem menos de 4 minutos que a Maria Farinha Filmes preparou para a gente trazer aqui nesse congresso e queria que a produção por favor passasse esse filme deve estar em cartaz em junho em todos os cinemas queria que vocês assistissem um pedacinho aqui comigo a coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento em 2050 a pirâmide populacional ela vai estar invertida nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens e o que é que nós enquanto política pública estamos fazendo para poder cuidar dessas pessoas que a gente trabalhou tanto para viver mais mas é viver mais ou viver com qualidade eu quero acrescentar vida aos dias ou eu quero acrescentar simplesmente dias à vida? eu acho que esse negócio de envelhecer é engraçado porque quanto tempo tem uma longevidade? quanto tempo tem uma vida inteira? será que tem a ver com tempo cronológico? quem é que envelhece? como? e o que é longevidade? para quem? como falar de longevidade nesse contexto? o primeiro direito ameaçado que nós temos é o direito à vida para algumas comunidades para alguns povos é uma teima danada a gente resiste pura teimosia 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 de viver o desafio das pessoas negras não é os terrores é da velhice é chegar a envelhecer sobretudo ser sendo homem negro o desafio é chegar a idade adulta o desafio é chegar a uma idade de envelhecimento e sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida então o sofrimento existe? existe ele é intrínseco ao ser humano mas o sofrimento ele não pode ser normalizado a minha sensibilidade me ajuda a conferir proteção a esse sofrimento e se eu não consigo tirar o sofrimento dele eu consigo deixar ele forte para dar conta de passar por isso você não está sozinha eu estou com você eu te ajudo a passar por isso eu não posso passar por você mas eu posso passar com você posso passar junto tem realmente um lado cruel das pessoas serem deixadas de lado por serem consideradas velhas porque tem muita empresa que já trabalha toda essa questão de diversidade e inclusão há muito tempo de gênero racial LGBT de pessoas com deficiência só que é todo mundo jovem e aí eu vou lá e falo para eles olha essa diversidade que vocês trabalham é muito importante só que se for todo mundo jovem de alguma forma eles vão pensar parecidos porque eles são na mesma geração nós estamos com essa dádiva de poder viver mais ela precisa ser melhor aproveitada preencher esse presente com qualidade vamos fazer com que aquele presente seja intenso seja feliz porque é aquele só aquele instante reconhecer o quão extraordinário é a sua experiência de existir por muito que isso seja transitório por muito que isso seja penoso por muito sofrimento que se revista por tudo mas viver é algo extraordinário eu acho importante dizer também que no segundo semestre esse filme vai estar em exibição gratuita em várias plataformas e também com material de apoio para que a gente possa levar para as nossas organizações e empresas para discutir essa questão do envelhecimento para que seja uma experiência extraordinária para todos para que todos os brasileiros possam viver mais e melhor muito obrigada pela atenção de vocês obrigada Bel agora para encerrar a nossa mesa gostaria de pedir em um minuto um resumo de cada um de vocês do que vocês o que tocou vocês que mensagem vocês levam daqui ou que mensagem vocês querem dar para quem acompanhou a gente nesse evento não queria muito agradecer o convite a oportunidade de estar trocando com vocês aqui é um espaço incrível muito obrigado mesmo e convidar todos também para conhecer um pouquinho mais do nosso mandato lá em Brasília podem entrar nas minhas redes sociais ou também visitar o nosso gabinete lá o 576 e é um prazer imenso poder escutar todo o setor da sociedade lá no Congresso Nacional eu queria agradecer também a todo mundo que está aqui até essa hora foi um dia longo ontem também então obrigada por terem permanecido até agora eu fiquei bastante tocada pelo trailer principalmente porque retomando a minha fala inicial saúde não é apenas um setor não é apenas um sistema falar sobre saúde é falar sobre a vida das pessoas então quando a gente fala em investir em saúde pública na verdade a gente está falando de investir em propiciar em proporcionar uma vida que não seja apenas uma sobrevivência mas também uma vida plena uma vida saudável uma vida com felicidade porque a gente não consegue ser feliz se a gente não está saudável então para além de enfim investir em um sistema pensem também que esse investimento ele se reveste ele se reverte para a vida para a vida das pessoas e é o bem mais extraordinário que podemos ter então por isso que falar de saúde é tão importante então acho que a mensagem que eu queria deixar hoje e agradecer muito e convidar quem não conhece o IEPS também temos redes sociais temos site enfim se interessarem pelos estudos também estou super à disposição para conversar e continuar essa conversa depois obrigada eu queria agradecer também pela oportunidade pelo convite agradecer a todos que estão aqui o convite da GIF para participar aqui dessa mesa com essas pessoas incríveis aqui eu aprendi para caramba achei super honrada em estar dividindo o espaço aqui com com todos bom espero que a gente consiga queria convidar também a conhecer quem tiver interesse em conhecer a iniciativa do Juntos pela Saúde eu estou aqui mais um pouquinho a gente a gente espera poder dar a nossa contribuição e para para melhorar um pouquinho a saúde do Brasil obrigada eu também gostaria de agradecer a participação a presença de vocês até esse momento aqui de compartilhar esse espaço também com essa mesa maravilhosa acho que as discussões aqui foram extremamente relevantes aliás desde quando começou esse congresso acho que a fala da Edgar Blaneva a fala da Cida Bento a fala da Aniele Franco da Fernanda Lopes de tantas outras pessoas que eu tenho visto aqui eu acho que todas estão convergindo de fato para se desafiar as estruturas de desigualdade descolonizar nosso pensamento entender que a saúde ela está integrada a todos os outros âmbitos da nossa vida então falar de saúde é falar da vida das pessoas como foi colocado aqui no trailer no filme Território em todos os espaços a gente está ouvindo isso eu gostaria muito de encerrar com a fala da Conceição Evaristo em Olhos d'água quando ela diz assim a gente combinamos de não morrer e aí eu enquanto mulher preta eu preciso fazer essa fala porque isso não está desconectado de mim a minha vida não está desconectada desse processo eu sou fruto das ações afirmativas eu estou aqui nesse lugar fruto das ações afirmativas e com muita dificuldade nesse processo ainda hoje vivenciando o racismo dentro da universidade no campo da saúde quando a gente recebe alunos que mas é você a professora e você sabe o que é que essa fala mas é você a professora do que ela está carregada então a gente combinamos de não morrer nós estamos resistindo aqui desde o período da colonização e vamos continuar resistindo então dizer que a Brasco ela está nesse processo de ter racismo ele está aí fazendo as pesquisas trazendo esses dados tentando contribuir a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia também nesse processo mestrado profissional em saúde da população negra chamar os investidores para que possam também vislumbrar essa perspectiva de que a formação a educação ela é muito importante nesse processo então gostaria de agradecer muito por esse espaço pelo convite e a presença de todos muito obrigada obrigada eu gostaria só de encerrar dizendo as mensagens chaves aqui tentando resumir anotar o que mais apareceu então o que a gente percebeu é que a gente precisa fazer um convite aos outros investidores para investir em saúde pública investir onde mais precisa esquecer das velhas práticas talvez colonização do paralelo do serviço da ação trabalhar integrado ao SUS por mais difícil que isso seja e a gente vive isso na prática na Humane ver a pandemia como uma virada de chave nesse processo acordamos infelizmente tivemos que passar por isso para acordar um pouco para essa realidade e colocar aí o recurso público principalmente dinheiro público cada vez mais a serviço público trabalhando com cuidado para não exacerbar as desigualdades e criar aí aumentar esse gap que a gente já tem em toda a população no acesso aos serviços não só um direito fundamental à saúde como a todos os outros então agradecer a presença de todos quem ficou aqui até agora também vamos conversar mais sobre isso Obrigado 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 Obrigado